Vamos conversar um pouquinho. Os bancos, todos os anos, divulgam seus lucros. Sempre estão acima da casa dos bilhões. Claro, também com juros que eles cobram. Mas você sabe quanto é que eles devem para a Previdência? Mais de um bilhão e meio. Eles não pagam a Previdência e agora é o trabalhador quem vai cobrir o rombo? Não, eu não vou castigar o trabalhador. O PROS luta pelos seus direitos. PROS 90 PROS 90